Descendo sonhos Sentiu na sombra a tristeza da saudade Por que chorar agora por quem te deixou ferida E que vai chorar muito mais na grande escola da vida Depois do sonho da aventura que foi tanta Já não se espanta em viver sem esperança Entre mentiras, entre fracassos Ainda acredita em alguém que entra os braços E deventura com sorriso de criança A flor que nasce esquecida Não deixa de ser uma flor Seu filho por toda a vida Será seu bem, seu amor Agora sonha sonhos de mãe nada mais Que são iguais na alegria e na dor Sem aliança, mãe solteira Trabalhando pra manter a vida inteira O doce fruto de um fracassado amor Mãe solteira, que importa Será crime ou pecado Enfrentar o mundo todo Pra manter um filho ao lado Mãe solteira, que importa Será crime ou pecado Enfrentar o mundo todo Pra manter um filho ao lado Mãe solteira, que importa Será crime ou pecado Enfrentar o mundo todo Pra manter um filho ao lado Mãe solteira, que importa Mãe solteira, que本当 é culpa Não tem relação Com a forasteira, que importa Tem relação Que não tem relação Cria de uma Cria de um filho ao lado Mãe solteira, que importa Cria de uma